Seu ego que te mata, seu ego que te mata, não seca que te mata Segue uma mentira, se senta bem aqui, não te me importará Não vou te esforçar, cansado, pegante, soltando, que mata Já me diria, eu vou te manter, me importará Dois que te mata, se eu te santo, maldade, soltando, que mata Dois que te mata, se eu te mata, se eu te mata, se eu te mata A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL